O bolo de tapioca conquistou o paladar dos pernambucanos. A receita usa tapioca granulada, que é um ingrediente tradicional do Nordeste. A facilidade em preparar o bolo também é um motivo para a receita ser tão popular. A sobremesa pode ser feita com poucos ingredientes e servida em várias ocasiões. E hoje o quadro Receita do Revista vai ensinar a preparar um bolo de tapioca. Quem vai ensinar essa receita é o chefe Leandro. Eu vou até me sentar um pouco para aguardar como vai ser esse preparo. Anote os ingredientes. Um litro de leite, um pacote de coco ralado, uma lata de leite condensado, 1,2 kg de tapioca granulada. E os ingredientes já foram apresentados e agora vamos preparar essa receita que é super fácil, super tranquila. A primeira coisa que eu tenho que pegar é a tapioca granulada, que você encontra em qualquer supermercado. Não tem mistério. O leite já está aqui. Já dei uma aquecida nele. Ele tem que ficar realmente pré-aquecido. E vou colocar a tapioca. Quem quiser uma sugestão, pode colocar um pouco de canela em pau ou cravo. E depois que a gente coloca a farinha de tapioca no leite morno, espera, dá uma mexida. Caso tenha algum grumo, você usa um batedor de arame. Agora é hora de colocar o coco ralado, uma parte dele, porque eu vou colocar o restante por cima para decorar. Coco fresco, mas também pode ser o coco comprado no supermercado. E para ficar ainda mais gostoso, eu vou colocar o que ninguém gosta, né? Leite condensado. Também uma parte aqui. E vou deixar um pouco para decorar também. E agora é finalidade. Vou dar uma misturada com a colher para já conseguir tirar os grumos. Eu gosto dele um pouco mais cozido, deixa o leite mais quente, porque cozinha mais a tapioca granulada e não fica aquele gosto de coisa crua. E agora é hora de você tirar do fogo, literalmente. Na verdade, eu já tinha tirado, eu já tinha desligado o fogo e misturado com a panela desligada. Agora eu vou enformar. Optei por uma forma de silicone. Aí depois que você untar ela com azeite e manteiga, na hora de desenformar, que o bolo vai estar gelado, aí você dá uma aquecidazinha no fogo, só para desenformar. A forma de silicone, ela não precisa de nenhum desses artifícios, porque ela já vem prontinha para ser desenformada com toda a facilidade. Essa receita aqui, até uma criança faz. E não usar o fogo, tirar o leite já morno. Seu filho pode ajudar você a fazer e vai virar uma brincadeira bem legal. Todo mundo gosta desse bolo. Esse bolo para acompanhar um cafezinho recém-tirado. É perfeito. E aqui pronto. Aqui está pronto. Você dá uma ajeitada, para ficar mais compacto. E aí depois que você enforma, você leva para a geladeira. Pode ser aproximadamente umas duas ou três horas, até ele esfriar completamente. Ele é servido normalmente gelado. E agora eu vou levar para a geladeira. Fica até um pouco mais duro do que o normal. Mas quando ele ficar em temperatura ambiente, ele vai estar mais maleável. Você só precisa virar. E agora, depois de desenformado, a gente vai colocar o recheio. Na verdade, a cobertura com mais leite condensado. Olha para isso. Depois que colocou todo o leite condensado. E agora é hora de polvilhar o coco ralado. O meu coco foi ralado de um coco fresco, que comprei no mercadinho, perto da minha casa. Mas caso você não tenha como fazer isso, até a casquinha vem. Você tem que comprar aquele coco ralado, já hidratado e adoçado. Se não encontrar, pegue um pouco do leite, do leite líquido, e hidrate seu coco. Para que ele fique mais com cara de fresquinho. Fácil, rápido e tenho certeza que muito saboroso. Chefe Leandro, muito obrigado por sua participação no programa Revista do Campo. Agora que você já aprendeu a fazer, é só preparar o bolo de tapioca aí na sua casa.